Um, dois, dez Me deixa entrar, te visitar, fazer morada Pois teu olhar, atravessou a madrugada Me deu nó, me desmontou Queria ficar perto dela, quando ela tá burucuxou Me deixa entrar, te visitar, fazer morada Pois teu olhar, atravessou a madrugada Me deu nó, me desmontou Queria ficar perto dela, quando ela tá burucuxou Mas valeu, cada mordida nessa boca Valeu, eu tirando tua roupa Valeu, te beijando o corpo todo, até os pés Valeu, valeu, ter vivido teu abraço Valeu, cê gozando na minha boca Valeu, te dizendo coisas loucas Valeu Desculpa, se tô com saudade A culpa, é que eu senti verdade E ainda sinto teu cheiro, por entre meus pelos Me desmontou, me desmontou Queria ficar perto dela, quando ela tá burucuxou 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 Ai, 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 ai Burucuxou Burucuxou Ai, 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 ai Burucuxou INGE Burucuxou Desculpa Se tô com saudade A culpa é que eu senti verdade Ainda sinto teu cheiro Por entre meus pelos Me desmontou, me desmontou Queria ficar perto dela Quando ela tá borocochou Ai, ai, briga Oi, borocochou, borocochou Ai, 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 ai 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 Borocochou, borocochou Porcocho, porcocho Porcocho, porcocho Porcocho, porcocho Porcocho, porcocho Porcocho, porcocho Coro show.